Kids Bú, cadê você? Vejo você! Ei, você! Bú, cadê você? Vejo você! Mamãe, cadê você? Ei, você! Bú, cadê você? Vejo você! Ei, você! Bú, cadê você? Vejo você! Papai, cadê você? Ei, você Bú, cadê você? Vejo você Ei, você Bú, cadê você? Vejo você Papai, cadê você? Ei, você Bú, cadê você? Vejo você Ei, você Bú, cadê você? Vejo você Bebê, cadê você? Ei, você Bú, cadê você? Vejo você Ei, você Bú, cadê você? Vejo você Bebê, cadê você? Ei, você Bú, cadê você? Vejo você e você Cadê você? Vejo você! A roda do ônibus gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade As pessoas no ônibus dizem oi Dizem oi, dizem oi As pessoas no ônibus dizem oi Pela cidade O motor do ônibus faz tec, tec, tec Tec, 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 tec! O motor do ônibus faz tec, tec, tec Pela cidade O motorista pede pra ir ajudar, ir ajudar, ir ajudar O motorista pede pra ir ajudar pela cidade O jipe-bote diz, sem problemas, sem problemas, sem problemas Jipe-bote diz, sem problemas pela cidade A roda do ônibus gira de novo, gira de novo, gira de novo A roda do ônibus gira de novo pela cidade Eu tenho uma bonequinha toda de rosto Com seu vestidinho e seu sapatinho Só levei pra passear e ela pegou o gripe Agora está de cama, o que vamos fazer? Hoje o doutor começou a falar Disse pra tomar remédio e se acalmar 2 mais 2 é 4 4 mais 2 é 6 6 mais 2 é 8 8 mais 8 é 16 24 mais 8 é 32 Cantemos de novo você e eu Cucu 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 O sapo cantava Cucu Debaixo d'água Cucu O menino passou Cucu Cucu Com o cabelo bem verde Cucu Uma menina passou Cucu Com o cabelo roxo Cucu Um robô passou Cucu Com umas saladas Cucu 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 O sapo cantava Cucu Debaixo d'água Cucu O menino passou Cucu Com o cabelo bem verde Cucu 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 Já é noite Está escuro As estrelas já brilham Durma bem, amorzinho, sonhe com essa canção Não precisa ficar com medo, durma bem e descanse Amanhã ainda terá muito tempo pra brincar Agora a lua apareceu e o sol foi se esconder E na floresta a coruja canta tão bem quanto você O dia de hoje terminou e foi muito legal Outro dia surgirá depois de acordar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Maria tinha uma ovelhinha Ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha Branca como a neve Vent, sempre que a Maria vai Maria vá Maria Vinte Maria vai A ovelhinha vai Atrás Maria tinha uma ovelhinha, ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha, branca como a neve Sempre que a Maria vai, Maria vai, Maria vai Sempre que a Maria vai, a ovelhinha vai atrás Maria tinha uma ovelhinha, ovelhinha, ovelhinha Maria tinha uma ovelhinha, branca como a neve Sempre que a Maria vai, Maria vai, Maria vai Sempre que a Maria vai, a ovelhinha vai atrás As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Agora é hora de usar o cinto O bebê no ônibus está chorando O bebê no ônibus está chorando Pela cidade Os adultos brincam de esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Os adultos brincam de esconde, esconde Pela cidade As pessoas do ônibus As pessoas do ônibus começam a sorrir Começam a sorrir Começam a sorrir Começam a sorrir As pessoas do ônibus começam a sorrir Pela cidade O bebê deixa cair O brinquedinho O brinquedinho O brinquedinho O bebê deixa cair O brinquedinho O brinquedinho Pela cidade Aqui está o brinquedo Muito obrigado 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 Aqui está o brinquedo Muito obrigado Pela cidade Um, dois, três menininhos Quatro, cinco, seis menininhos Sete, oito, nove menininhos Dez menininhos são Dez menininhos são Uma, duas, três menininhas Quatro, cinco, seis menininhas Sete, oito, nove menininhas Dez menininhas são Um, dois, três bebezinhos Quatro, cinco, seis bebezinhos Sete, oito, nove bebezinhos Dez bebezinhos são Cinco macaquinhos pulando no colchão Uma caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Sem mais pular pelo colchão Quatro macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Sem mais pular pelo colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Sem mais pular pelo colchão Um desce Um macaquinhos pulando no colchão Um macaquinhos pulando no colchão Ele voou para longe do chão Pegou todos os doces E então Ele disse Sem mais pular pelo colchão Pela neve deslizando Num trenó de um cavalinho Pelos campos passeando Rindo pelo caminho Na garupa os sinos tocam E todos se alegram Como é bom rir e cantar Essa canção do trenó Tocam sinos tocam sinos Por todo o caminho É tão bom deslizar Num trenó de um cavalinho Tocam sinos tocam sinos Por todo o caminho É tão bom deslizar Num trenó de um cavalinho Pela neve deslizando Num trenó de um cavalinho Pelos campos passeando Rindo pelo caminho Na garupa os sinos tocam E todos se alegram Como é bom rir e cantar Essa canção do trenó Tocam sinos tocam sinos Por todo o caminho É tão bom deslizar Num trenó de um cavalinho Tocam sinos tocam sinos Por todo o caminho É tão bom deslizar Num trenó de um cavalinho As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os passageiros Dizem bom dia Bom dia Bom dia Os passageiros Dizem bom dia Pela cidade O gato no ônibus Lê, lê, lê Lê, lê, lê Lê, lê, lê O gato no ônibus Lê, lê, lê Pela cidade Um macaco no ônibus diz, por favor, por favor, por favor Um macaco no ônibus diz, por favor, pela cidade A aranha diz, não pise em mim, não pise em mim, não pise em mim A aranha diz, não pise em mim, pela cidade O porco no ônibus ronca, 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 ronca O porco no ônibus ronca, ronca, pela cidade Os passageiros dizem, boa viagem, boa viagem, boa viagem Os passageiros dizem, boa viagem, pela cidade Este porquinho foi ao mercado e este ficou em casa Este porquinho comeu sanduíche, mas esse porquinho não comeu E esse porquinho, oink, 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 foi para casa Este porquinho joga futebol E este deu uma rasteira Este porquinho adormeceu E esse porquinho fez gol E esse porquinho, oink, 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 foi para casa Este porquinho, oink, 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 foi para casa Este porquinho desenhou E este se fantasiou Este porquinho contou os números E este porquinho foi ler E esse porquinho, oink, 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 foi para casa É feito de várias cores Cores estão por todos os lados Vamos ver se conhecemos algumas Estão prontos? Vamos lá Vermelho Amarelo Azul Laranja Verde Roxo Rosa Marrom Preto Branco Vermelho Amarelo Azul Laranja Verde Roxo Rosa Marrom Preto Branco Branco Quando é hora de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar na rua Eu lavo as mãos Depois de brincar na rua Depois de espirrar ou tossir Depois do xixi e do cocô Eu lavo as mãos Eu lavo as mãos Quando é hora de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar na rua Eu lavo as mãos Eu lavo as mãos Depois de espirrar ou tossir Depois do xixi e do cocô Eu lavo as mãos Eu lavo as mãos Eu lavo as mãos Eu lavo as mãos Para mais grandes vídeos de KI Clique no botão subscrever Ou clique no vídeo que está na tela agora Eu lavo as mãos Eu lavo as mãos Eu lavo as mãos Eu lavo as mãos